Segundo o vice-presidente de CNRT, Virgílio Smith, atou a declaração de lhe-lhe-lhe a conferência da imprensa e a sede de CNRT, quarta-feira. Virgílio Atete, posição de deputado de CNRT se reforçou ao Parlamento Nacional e a lhe-lhe-lhe-lhe a fulano-maio-ne, no da declaração pessoal, no da responsabilidade bancada-ne, tamato em lhe-lhe-lhe, partido-sedao que foi orientação. Mas que no-necone a posição de CNRT e a situação atual, inclui disponibilidade a towar o diálogo líder-partido CNRT-ne, lá que foi o comentário tamo considera decisão roto-e-presidente de partido-ne-a-lima. CPN considera declaração-nos, deputado CNRT-sire-ne, anessam atos individuais, lá representa partido minha posição. CPN, partido Senerténia, e a 30 de abril de 2020, atufou apoio, toma, não autoriza, presidente do partido Senerténia, ato representa CPN no partido, onde rola medidas na decisão com a situação política atual. Reafirma a posição no apoio tômago, na petição na BRTAMONA, no Supremo Tribunal de Justiça, no Tribunal de Recursos, dia 5 de maio de 2020. Reafirma a posição CPN, CDN, na estrutura nacional do município, para o presidente do partido, Mombot, que é relacionado a Guzmão, onde representa partido, baseia a decisão CPN, dia 30 de abril de 2020. CPN se rola medidas no uso de responsabilidade, para o deputado Senerténia, na rala conferência da imprensa, dia 5 de maio de 2020. O reestrutura toma o partido União, afirma a minha confiança toma sem reserva, para o presidente do partido Senerténia, Mombot, Cairala, Xanana e Guzmão. Mas que não é bancada Fretilin considera, bancada parlamentar representa partido e parlamento, também não considera declaração bancada Senerténia, no dar orientação partido União. Mas que bancada Fretilin, graças a que se da que fosse a decisão Roma, quando o assunto não, também considera declaração União, a nessa de vai bem, neve lá sério, ato implementa. Senerténia, a luta da mídia, diálogo não é importante e o funcionamento do Estado do União. Mas bem, se tem uma reação. Senertén, a luta da conferência, cita-lá-coi, coligação, lá-coi, diálogo. Agora, o seu diálogo é momento de não ver. Senerténia, a bancada é rá-cic, até uma pedida de queixada do presidente da República. Depois, o seu presidente da República, ato, convoca o encontro Fretilin com o Senerténia. E a terça-feira, loranlema, fulano, maio, né? Sefe bancada Senerténia, a mutua com o deputado Senerténia Cira, lheu-se conferência à imprensa e ao Parlamento Nacional, o seu disponibilidade, sefe Estado Francisco Guterres Lolo, ato pelo partido Botru, a nação Senerténia, o Fretilin, ou de forma governou-fum, o NEM. Hacoutou na impasse político, NEM. Tamba tu é representante povo ou se bancada Senerténia Cátac. Situação atual, precisa responsabilidade do partido Botru. No único partido Botru. Macbêle Hacoutou na impasse, NEM. Fátima Pereira, Aniceito Leite, Díamén.